Oi, 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 aqui é Calmas Bruce e nós voltamos com mais Adventure Capitalist e eu tô muito afim de gastar os boosts, eu vou dar o boost no planeta todo para ver o que eu ganho. Vamos lá, hein, foi, vamos lá, carros, opa, não é isso não, quer dar boost, isso, yes, muito bem, boost no planeta, yes, vamos, muito bem, muito bem, seis sexas gentilho, muito bem, esse foi o pior de todas, essa vai ser ruim, não, dois sexas gentilhos, e agora por último, vamos aqui, motinha, ok, opa, olha lá, planeta todo de ouro, então vamos lá, é, o que que ele me deu aqui, que ele falou, que ele piscou ali, deu um negócio na carreira, foi mais um unlock, não foi não? Não foi, hein, não foi unlock. Aproveitar, vou gastar os dois últimos boosts na lua, vamos ver se a gente dá uma acelerada nisso aqui, unlock, ah, já gastei um aqui agora, deixa eu ver aqui, unlock, o próximo é a de queijo, o bar de oxigênio, e o sapato, e o sapato. E eu tinha que conseguir tanta, tanto anjo, a ponto de sair com, anjo não, deixa eu ver aqui, aqui não gasta anjo, não, aqui é o dinheiro, tanto dinheiro, a ponto de comprar todo mundo, de uma vez só, né, é muita grana. Quem que é o próximo unlock? É a de queijo, hein, dois mil e quarenta e oito, mas é muito difícil chegar até lá. Quatro ventilho, quin ventilho, quin, quin. Vou dar um boost nisso aqui. A toa. Quin ventilho. Cento cinquenta aqui. Opa, apertei o botão errado. Não é isso que eu queria, não. É isso aqui. Ainda dá pra comprar mais dois, yes, tum, yes, tum, yes. Então vou dar um boost nesse aqui. Hum, eu acho que dá um boost nesse aqui, né. Três ventilho, quatro ventilho. Esse não é mais, hein. Ah, deixei. Eu fiz a cagada de gastar meus boost num planeta. Ó, três só e eu já tinha. Que besteira. E vai ter um evento. Agora, dia vinte e quatro de março. Vai ter Make It Rain. Muito bom. Esse aqui foi super legal que eu ganhei o dois por cento. Aqui, ó. Por causa do terno vermelho. Esse aqui é o que mais tá subindo, né. O que mais tá fazendo subir tudo é esse. É, não vai ter jeito não. Vou ter que chover o unlock dele. Mil cento e dez. Ah, vai dar pra chegar. Um do ventilho. Aham. Então tá. É, agora que tá um planeta assim, engraçado que eu achei que ia me dar alguma coisa. Ou esse aqui. É, tá todo mundo amarelo. Não sei por que que não rolou, hein. É. Daria pra pegar esse de cinco aqui também. Porque eu já tô louco pra subir esses... Esses anjos aqui. Porque foi tão difícil chegar nesse ponto. Que eu vou esperar. Porque já que tá subindo, eu vou esperar isso aqui estabilizar. Depois eu subo com esses anjos. Mesma coisa aqui. Eu vou deixar estabilizar também. Quer ver? Aqui. É, um decilion. Tem que chegar a duas decilion. Pelo menos uns quatrocentos duas decilion pra entrar aqui. E fazer isso aqui virar dois decilions, né. Tá muuuito lento. Realmente muito lento. Tá muito difícil. É. Esse aqui eu gastei os meus... Bobeira, né. Gastei aqui o... É. E tá em quatro. Então se eu subir com esses seiscentos, ó lá. Vai vir em dez. Vai virar... Vai virar dez quim quadrilhões. Quim quadrilhentilhões. Se eu subir agora, é muito pouco. Vou esperar também. Então é isso, galera. Tô de terno vermelho em todos. Descobri... Eu não comprei, mas descobri... Que eles tão me oferecendo uma proposta. Só que em dólar, eles tinham que mudar o preço pra real. Porque fica muito caro. A proposta mais barata deles, mais merreca, é quarenta reais. Preço de um jogo. É... Esse aqui me dá vezes dois se eu comprar. Eu tenho trinta ouros só. Não compra nada por enquanto. E trinta ouros ganhados em eventos. Então vamos ver. Se eu ganhar mais ouro em eventos, eu posso aplicar vezes doze. Que realmente é muito bom. Vezes dois no terno. Vezes três no terno. Vezes dois em velocidade no terno. É muito caro esse aqui. Vezes dois em velocidade. Dobra a velocidade. Em vez de dobrar o lucro. E o verde, dez por cento nos anjos. Where in any bar all planets to head. É todos os planetas, todos os planetas, todos os planetas, todos os planetas, todos os planetas. No planeta. Aplica três... Vezes três no planeta. Ah, isso é boa também. Vezes três no planeta. Igual a essa. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Vezes três seria assim, ó. É, oito, nove, dez. É mais rápido aqui. Aí, tum, 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 tum. Que faz esse subir mais rápido. Aham, aham. Time Warp. Quatorze dias, um dia. Esse aqui é caríssimo, né? Chamar os anjos sem dar restart. Não. Caríssimo. Muito melhor da restart. Deixa eu esperar um pouquinho. Primeira vez comprando... Ah lá, eu tenho zero, zero, né? Primeira vez comprando, só três noventa e nove dólares, né? Três noventa e nove dólares. Que é o pior pacote desse aqui, né? Que é caríssimo. Mas esse aqui, que seria um pacote melhorzinho... Caríssimo. Vai ficar vinte reais, né? Exatamente. Vinte reais esse pacote. Esse aqui, quarenta reais esse pacote aqui. E pelo menos você ganha o terno grátis. O terno de ouro grátis. Então, teoricamente, esse aqui custa quatrocentos reais. Esse ourinho aqui, ó. R$1.300. É uma besteira. Não pode comprar. Por isso que até hoje eu não comprei nada. Porque os caras não botaram preço justo para os outros países. Botou em dólar. Realmente, em dólar. Pensar assim, ah, um dólar. Vou comprar, vou fazer, vou passar pra frente. Um dólar. Né? Ou então você falar assim, não, vou pagar três dólares. Três reais. Se fosse três reais, eu ia ganhar um presente. Um presente que deve ser um terninho daqueles. Ou sei lá, o que que eu vou ganhar. Um fluxo capacitor. Poxa. Muito caro. Mas tudo bem. Então tá, galera. Fica assim. E eu espero vocês dia 24 de março. No evento Make It Rain. Nossa, que foi legal, hein? 20 de 9, 7 de 7, 10 de 10, 10 de 10. E agora vai ser 8 de 8. Muito bem, galera. Então fica assim. A gente volta com mais um episódio no Adventure Quebra Leste. Com Calmas Bruce. Falou, galera. Até mais. Bye, bye. Uh. Pera aí. Isso aqui já sobe? Sobe. Graças a Deus. Aí. Mais um. Triplica tudo, tudo. Vai pro alto se eu conseguir. Mais 34. No vem gentilho. Um. Então. Como é que é o negócio aqui? É aqui, ó. É aqui, ó. Pum. Agora o negócio tá rápido, ó. Tudo foi acelerado. Tudo foi acelerado. Muito bem. Então tá, galera. Agora, então, fica assim. E eu volto com vocês no próximo episódio com mais Adventure Quebra Leste. Falou, galera. Até mais. Bye, bye. Later. E tchau. Tchau.